Inscreva-se no René Grotilo e entra no servidor do Discord e as sombras irão te iluminar. E meu miti, cara, é esse Gragas aqui, mano. O cara não sabe nem se tá no low ou se ele tá fumando, velho. Fala dele! O que é isso, mano? Eu errei o bagulho ou ele flechou junto? Seguidores homens. Então eu resolvi mandar uma mensagem para o meu irmão perguntando o que homens gostam. A primeira coisa que ele respondeu foram pêssegos. Sinceramente, eu achei isso bem esquisito, já que eu nunca vi ele comer frutas. Fiz escapando da Uch e da Vai com o trapaceiro brincalhão. Transformação de... Ah, ela tá fugindo. Ah, ela é casada? Pô, toda vez é isso. O menino chama Egito. Ah, se eu pôr o meu arroba de goiano, dá certo? Goiano, meu mano, GP! GP, matei, matei. Eu matei ele, GP. Que você quase ia morrendo. Aí tive que esmaitar. O que aconteceu hoje, tá? Fiz micro-agulhamento. Cara, tá inchado porque, porra, o bagulho... Moleque, olha só o que que acontece. Micro-agulhamento, tipo... É mais agulhas que ficam, tipo, penetrando o seu rosto. Tá ligado? Vocês ficam esquisitos, mano. Mas é isso. Dog, por que você tá parecendo a skin do Kenemortífero? Caralho, dog. Não, pior que tá mesmo, cara. Que porra é essa? Sim, estou parecendo a Hellboy, cara. É isso. Ok? É, flash fantasma, né? Lula mandou 5 reais. Olá, Absolute. Estou preparando um bootcamp para o Aituza e o Kojima para o próximo Enem, para a área de administração. Estou com um trabalho garantido no meu escritório para o próximo ano. Tadinho dos talentos. Vini 3,011 mandou 5 reais. Bom dia, Absol. Galo tem a carinha da Super Kabum. É recorde de derretimento. Manda beijo pros Anjos, no funk e pro Cracchine. Jô Jô Morty mandou 5 reais e 1 centavo. Absol. Tem uma pergunta. Se o coach C ao ganhar esse Ceblal com a Cade, é equivalente o Guardiola vir para o Brasil treinar o Botafogo e ganhar o Brasileiral? Jura que vai me matar. Vem matar o vovô. Vem matar a vovô. Vem matar a vovô. Caralho. Aí, olha o que ele faz. Olha o que ele faz. Saindo do mid. Contra um Chaco. Aí, vamos ver a próxima morte dele. Tá ele aqui. Ele não vai dar a bola. Caralho! Meu Deus! Moleque, e ele ainda pinga que a Karma subiu, tá? Ele pinga que a Karma subiu. E ele me pinga, tá? Mano, não. Não. Nem fudendo, mano. Nem fudendo que esse idiota tá... Alguém joga LOL? Alguém? Alguém joga LOL? Uta! Uta, moleque! Ai, quase que eu tenho do... Daqui, pára. Daqui, pára. Caralho! O quê? O quê que ele mandou o RQ aqui? Hã? Mano, esse cara tá descriptado. Não, não, não. Por que que ele flechou aqui e deu o RQ aqui? Não, tem alguém aqui, pô. O que é isso? Hã? Certo. Mano, esse cara vai quitar, não é possível. Por que que eu faria a mesma coisa se eu fosse ele, mano? Uou, 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 uou! Uou, uou, uou! GG, GG! Acaba tentando, velho. Onde foi ou não? Ninguém respondeu. Nossa! Mano, que nojo é Tá maluco, velho Caralho, viado Eu sou melhor que o carioca de vai Isso é fato Mano, esse cara é literalmente o titã gordinho, mano Como pode isso, guys? Tipo, que isso Esse cara, ele parece até Como que eu posso dizer? Montagem, tá ligado? Aquelas montagens que o Láctea do TikTok faz De engordar o rosto Ele pega um, pelo menos Ele quer o Ei Fingindo que é ruim O Rook tem flash Olha o Rook, mano Ele é muito bom, mano Ele é calmo, guys Ele é tranquilo Ele joga no talento Ele não se desespera Olha isso, mano Ele não pega aquele charme Que nem o Dinkedo pega e joga pra um lado De qualquer jeito Mano, perfeito Ó, achou Tomou Matou Ganhou o jogo, guys Matou, matou Matou Mas agora vão tomar Não toma, não toma Tem flash Nossa senhora Ele virou o smonder ainda Nossa, ele achou o smonder Isso é muito bom, mano Meu Deus Rook, o que você tá fazendo, meu filho? Meu Deus Nem Brucer da época Prime fazia isso, meu parceiro Todo dia o Firian vem aqui pedir pra eu jogar o Goz e Goz e Duke Meu Deus Meu Deus Caralho, olha que streamer de bosta, cara Ele ainda tá sem flash, né? E aí, meu mano Você gastou que é o E, né? Não tem flash? Trabalho fazendo espetinho Tenho apenas 3 horas livres Tô prata 3 Ainda tem tempo de me tornar a própria? Claro que tem, mano 3 horas por dia é mais que o suficiente pra correr atrás do seu sonho Caralho, tem 29 anos, mano É, o jogo muda um pouco, via Filho da puta O cara tinha um trabalho, só queria acertar skill, ele errou Não, não puxa a minha wave não Arrombado Não Ai, cara Meu Deus do céu, cara É diamante de merda, cara O bom é que, ó Olha, olha a coisa boa Se forem 5 jogos Vocês vão poder dormir Desde que comecei a ver seus vídeos e livias Virei rato de LOL Agora estou com depressão e estou usando doadas Péu Tem gente no flash Cara, vocês querem ver Eu ser, tipo, um gênio Eu sou um gênio Que merdairei, mano Vamos fazer um movimento de simpatia? Olha lá Olha lá Olha lá Viva Dinamarca Caralho, é por isso que é baixinho, mano Não está muito na ponte É baixinho Ai, careca Por isso que o parque é rebaixado, mano A ponte é rebaixada Tudo faz sentido, cara Estão fazendo fila aqui Vocês estão tirando, né? Só pode ser brincadeira Uma porra dessa Onde você estava, moço? É o Caim Que veio comprar aqui na loja? Ah, peraí Peraí que eu tenho que mandar Rapidinho Tenho que mandar os salves do dia aqui Queria, ó Não olha agora Não olha agora Mas olha quem está vindo Atrás de tu, Lime Olha o Fallen aí Que good é Eu vou dormir amanhã Eu não apareço para as nove Não vai nem ter pré amanhã Ai, não É, eu estou pé É, eu estou pé É, eu estou pé Tempo, tempo, tempo 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 Oxi O Grapple sobrevendei ali O Grapple sobrevendei ali What the fuck Passou assim Que da hora Gente, seu Lulis A Calvas 20 Vai amassar a tropa do pombo aí Toquei 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 Onde você mandou Nesses últimos tempos Usou a fala do rival Mano, é uma falação do Solu Olha, primeira dica, tá guys Primeira dica para quem joga de suporte Se vocês estão em uma lane de contest Uma lane de prioridade A primeira coisa que vocês fazem Contra Ashe Contra Karma Contra Velcos Contra Zeraf Support É lane que vai ter muita porradaria Melhor coisa que vocês podem fazer É sair da base E botar uma ward No mato do meio Ai ai Tem que falar nada, né mano Ah, que isso Pode isso Pode isso O cara gritou ainda Tá bom Cara, que que é isso Que tanto de esse Porra Mais cinco, porra Mais cinco Let's go Melhor que a Laude Tem outros caras no momento Então acho que Laude É Tem o caminho aí do Tetra E o fator tinoso Eu acho que vai ser Se não tiver um Melhorarem o resto dos midlaners Eu acho que vai ser um fator decisivo Você colocaria na Laude Olha as ideias Toma aí Não Quero encontro Não dá pra ver o chat Meu irmão Tanta gente falando O general dá o cu Pelo amor de Deus O general dá o cuzinho no pelo Só no pelo Tô comendo a mãe do general aqui, hein Calma, você ganhou Que isso Acho que vai todo mundo morrer Por algum homem da voz grossa Que tá xingando Vem pro pai do sargento Ontem